Olá meus amigos, eu estou aqui para falar de um tema, uma pergunta muito interessante, que muitas pessoas estão procurando saber. Quais são as 10 vantagens de aprender a desenhar a mão livre? O primeiro ponto é a liberdade que você tem de você desenhar o que você quiser a qualquer hora. Como assim? Você não precisa depender de uma imagem, você não depende de você estar num momento propício, porque se você tem liberdade de desenhar a mão livre, você não precisa de ferramentas, você não precisa de estar sujeito a nada. Então a liberdade seria o primeiro, o grande, a vantagem de você dominar a sua mão e para ela fazer o que você quer, o que você quiser desenhar. A segunda, a segunda grande vantagem é poder desenhar o que você quiser. Então a liberdade de você fazer do jeito que você quiser sem ferramentas associada agora a você escolher o que você quer. Não ficar restrito ao que te impõe, ao que você tem que fazer. Então quando você domina a técnica, você vai justamente pesquisar as áreas que você tem interesse. E assim você diz, eu quero isso, isto é o que eu não quero, aquilo outro eu quero. E então aos poucos você vai se desenvolvendo, se soltando. A terceira vantagem é destacar-se nos estudos, isso para quem está estudando. Como assim? Você vai fazer um trabalho, uma apresentação do seu portfólio, algo que você goste, que você queira mostrar para as pessoas. Se você faz uma apresentação mais bela porque você se desenvolveu artisticamente, você vai ter condições de se destacar, de ter notas melhores. Você vai sensibilizar as pessoas para as pessoas quererem ler e entender o seu conteúdo. Uma apresentação feia, desarmônica, sem uma sensibilidade artística, faz com que a gente não queira ver. Agora se ela está bem ornamentada, bem estruturada esteticamente, a gente tem gosto. Então por isso que falam, a imagem fala tudo, né? Se você está trabalhando, você vai se destacar no trabalho. Ou seja, eu me lembro quando eu estagiava na ESSO, que eu peguei como engenheiro, e eu comecei no departamento de marketing a fazer desenhos do que eu imaginava para os postos de gasolina. Então os postos ficavam... Eu dizia, olha, aqui tinha que ter um tigre assim, aqui tinha que ter um negócio assado e desenhava. Então aquilo ilustrava para as pessoas e toda a gerência que eu apresentava falava, caramba, esse cara tem uma apresentação, esse cara tem futuro aqui dentro da empresa. Então o fato de você trabalhar dentro das imagens no seu trabalho faz com que você rompa. As pessoas falam, ele é o desenhista, esse cara desenha bem, vou chamar ele para fazer tal coisa. Oi, Ivan, já é reconhecido. Isso faz com que você tenha mais entrada dentro do métier artístico ou métier do seu trabalho. E aí abrimos a discussão para a quinta vantagem, que é o complemento de renda. Se você tem liberdade de desenhar o que você quer, você pode pedir o desenho para fazer o desenho do seu patrão, da sua esposa do seu patrão, de fazer uma festa de 15 anos, fazer desenhos e então ter complemento de renda. Ou seja, enquanto você não se transforma e vive da renda direta do desenho, você pode ir fazendo desenhos e vendendo. E desta forma você tem uma renda que volta e meia sempre nos momentos certos. Olha, quantas vezes, quando você está mais apertado, isso lá no início da minha carreira, vinha aquele projeto, aquele trabalho, pum, dava uma grana e aí tinha um Natal mais repleto, tinha um aniversário com muito mais presentes, com muito mais detalhes. Ou seja, acrescentava a sua renda, a renda familiar. O sexto ponto é aceitação social. Ou seja, aceitação significa que você terá reconhecimento das pessoas como alguém. Porque o grande problema da autoafirmação do ser humano é você ser reconhecido no grupo por alguma coisa. Como cada um é reconhecido, ah, esse aqui é o dançarino, esse aqui é o jogador de futebol, esse aqui é o inteligente. Quando você já tem uma posição, quando você já se destaca, ele é o desenhista. Então pronto, você já é reconhecido, já frosta, já entra nos lugares mais calmos. Porque o reconhecimento faz com que a gente seja admirado, faz com que a gente seja respeitado, faz com que a gente tenha entrada nos locais e as pessoas já não fiquem estressadas dizendo quem é esse cara? Ah, aquele é o cara. O sétimo ponto é a realização pessoal. Olha, você saber desenhar e as pessoas falam, caramba, olha que desenho que isso faz. Cara, você está progredindo, você começou assim, agora o concurso está assado, você está crescendo muito, que maneiro. Isso enche, isso também está ligado com a aceitação, com o reconhecimento, mas isso é uma realização, você realiza um projeto de vida, você se sente melhor, você se sente mais tranquilo, você de alguma forma diz, eu fiz algo, eu completei essa etapa. A realização pessoal é tudo, porque durante a vida nós sempre buscamos realizarmos-nos profissionalmente, amorosamente, com os amigos. Então isso vai dar para você esse gostinho, esse gostinho que é muito bom, é um gostinho de quero mais. O oitavo ponto da vantagem de desenhar a mão livre é que você vai se eternizar, no mínimo, na sua família. Por exemplo, eu tenho nas minhas paredes os quadros desenhados pelo bisavô dos meus filhos. Então o que acontece? O meu avô, o meu avô Edmundo, ele pintava, ele desenhava, está lá na parede. Então isso, de alguma forma, as pessoas não vão ser um avô, quem é? Eu não sei, mas vão olhar para aquela imagem e vão dizer, caramba, o meu avô tinha um talento, eu herdei esse talento, ou já está na família, ou a veia artística. E esse reconhecimento passa de geração em geração. Isso para os descendentes. O outro ponto, o nono ponto, é o desenvolvimento do lado direito do cérebro, que é a criatividade. E a criatividade capacita você a você sair em qualquer direção. Você tem uma saída, está com um problema, está passando por uma situação assim, a criatividade diz, ah, eu podia ter feito isso, podia fazer aquilo. Por quê? Porque você está conectando o lado direito do cérebro com o lado esquerdo. Então essa conexão é feita pela arte. A arte faz o fato da criatividade entrar dentro da sua vida como uma geradora de soluções. Ou seja, à medida que você tem problemas, você os resolve através de saídas de alternativas criativas. E o décimo e último ponto é o equilíbrio emocional. Ou seja, todos esses fatores, a realização pessoal, o talento, o reconhecimento, te dão equilíbrio. E o equilíbrio é fundamental para que você passe pelos problemas, pelas dificuldades, pelas coisas com muito mais calma. Porque se você está ansioso, tenso, você fica o quê? Você passa pelas dificuldades, atropelando os pés com a mão, com as mãos, fazendo coisas que não deveria. À medida que você, então, desenha, você vai ganhando um equilíbrio emocional, uma satisfação pela realização, um prazer por estar deixando essa eternização, uma autoconfiança, um respeito pelas pessoas que te fornece um estado emocional de equilíbrio para, então, você ser um ser humano completo. A partir de agora, então, se você quiser desenvolver a sua qualidade a partir da mão livre, do desenho da mão livre, vem aqui para o curso de desenho. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever logo e se potencializar, resolvendo tantas coisas para você ter o equilíbrio emocional que você precisa. Qual dos itens que eu falei, dos 10 itens, você se identificou mais? Fala comigo, deixe seu comentário, acrescente aqui nos comentários com outras coisas, além dessas que eu disse que fazem para você mais sentido ou que te ajudaram mais. Deixe aqui seu comentário para que, então, a gente possa conversar sobre arte. Inscreva-se no nosso canal, quem não estiver inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, Facebook, Instagram. Deixe aqui embaixo seu gostei, clique no like e, principalmente, ative a sinetinha, o sininho. Clica uma vez, quando clicar a segunda, aparecem duas aspazinhas assim, que aí você vai receber todas, todas as notificações dos próximos vídeos. Até lá, galera!